Azeição VDS Mix, sucesso com a mulherada Escuta aí, escuta aí, ó É o VDS, amor No baile do Elipa, naixie da Cato Cadão No baile do Pantanal, naixie da Cato Cadão Cato, 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 Cado Seu lado abusivo só me traz constrangimento Nem posso negar, tem que se dar nesse tormento É assim ó, tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer o cozinho de xereca Na xida catucada Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Ela vai fazer o cozinho de xereca A missão VTS Mix, sucesso com a mulherada Escuta aí, escuta aí Eu me desço, amor Eu me desço